Fala torcedor rubro-negro, já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no furacão. O Atlético está pronto para enfrentar o CRB nesta noite, 25, às 21h30, na Arena da Baixada, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Como perdeu a ida por 1x0, fora de casa, a equipe rubro-negra precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para se classificar às oitavas de final do torneio. E uma das esperanças de Paulo Turra é Vitor Roque. Nos bastidores, o furacão voltou atrás e tomou uma decisão importante sobre o futuro do atacante. Segundo a jornalista Monique Vilela, o Atlético comunicou à CBF, ao próprio Vitor Roque e seu staff que não vai liberá-lo para o Mundial Sub-20, cuja competição será disputada entre os dias 20 de maio e 11 de junho, na Argentina. Importante ressaltar que a convocação da seleção brasileira acontecerá nesta sexta, 28. As conversas sobre isso começaram há duas semanas, pois, anteriormente, o atacante tinha a informação de que participaria do torneio da categoria, mas não para os amistosos. Contudo, a diretoria mudou de opinião devido às atuações de Vitor Roque com a camisa rubro-negra, pois ele se tornou fundamental para o time de Turra, que também disputa a Libertadores, o Brasileirão, e a já citada Copa do Brasil. O futebol apresentado pelo atacante no Atlético foi crucial para Mário Celso Petraglia e companhia, que foram claros desde o início em sua decisão, comunicando os empresários e o jogador de 18 anos na semana passada. Vitor Roque era nome garantido na seleção sub-20, principalmente depois da campanha de destaque no sul-americano da categoria, disputado em fevereiro, quando o Brasil foi campeão e o atacante foi o artilheiro do torneio, ao lado de André Santos, com seis gols. Não à toa, o jovem atleta do Atlético acabou sendo convocado pela amarelinha principal para o amistoso contra Marrocos. Vale lembrar que a joia do furacão é alvo de gigantes europeus no mercado. Me fala nos comentários o que você quer ver no canal e inscreva-se para não perder nada.